Hoje não vai ser um dia normal em nossas vidas. Hoje vai ser uma quarta-feira para um treinamento técnico, para um dia de resenha juntando a nossa rapaziada, porque depois da reformulação tivemos aqueles treinos mais leves, preparando só para o ano que vem, aquela enrolação toda. Mas, quando tudo parecia muito calmo, a Laude nos impressionou com um moleque chamado Cauã. E aí eu descobri que ele me conhece, eu gosto do meu trabalho, e a gente vai conhecê-lo hoje pessoalmente, e ainda vai colocar ele para ver aqui como é o nosso climinha de treino, como é o nosso climinha de resenha, vamos ver. Você acha que o Cauã tem nível para jogar no time de Futset da Laude? Tem que ver se a Laude tem nível para jogar o Futset com a Cauã, né? O menino é muito bom, galera. Não estou exagerando não, velho. Eu vi uns vídeos dele que eu acho que ele substitutoria facilmente eu em sete jogos que eu joguei pela Laude Futset. Cara, é estranho dizer isso, mas eu não vejo o meu míster a mais de sei lá quanto tempo, velho. Mais de um mês, com certeza. Estou contratado ainda, velho? Nem vou responder, o que você acha? Não vai e não responde mensagem quando a gente fala, está tendo treino. Nossa, galera, ontem eu esqueci uma parada aqui, que eu lembrei. No último treino que eu fui, eu tive que catar no gol, velho. Não dá, mano. Os caras falaram, Coringão, está mal lá, vai para o gol catar. Eu falei, que isso, cadê a estrutura que me prometeram que está foda, velho. Rapaziada, de qualquer forma, hoje vai ser um dia muito da hora. Mistê, você já ficou sabendo quem vai vir com a gente aí hoje? Estou sabendo. Você acha que me substituiria? Acho que dá para trazer, né? Você acha que a gente consegue trazer ele? Não, é difícil. Eu acho que o máximo que a gente pode fazer é igual quando vai na loja de perfumes e ganha amostra grátis e vai embora. Acho que a gente vai estar aqui só para isso. Já está ótimo. Ver um pouco, acostumar com o climinha, fazer uns testes também para ver se realmente é isso que a galera está falando por aí, nos maus bocados. E depois... Então, a gente vai fazer um treino reduzido, porque aí vai ter pouco espaço e pouco tempo para ele pensar. Como ele também tem uma idade bem menor que os outros, né? Vai ter mais contato físico, o que dificulta para ele. Então, a gente vai ver como ele vai se sair com essas dificuldades que a gente vai tentar botar para ele. Rapaziada, manda chamar o homem lá, que agora é a hora. Olha o homem aí. Fala comigo, velho. Prazer, tudo bem? Como é que está? Tudo bem. Finalmente, né? Assim, nos encontramos. Você viu que eu achei seu vídeo lá? Eu vi. Joga muita bola, hein, velho? Só que você já viu eu jogar bola? Eu já. E aí? Joga bem. Joga alguma coisa, velho, sem ser futebol? Ah, eu gosto de jogar basquete com o meu pai. Da hora. Mano, eu vi seu vídeo lá, achei legal, velho. Você já fala igual o jogador, mano. Da entrevista e o caramba. Enquanto você está em casa, você não fala as baboseiras, não? Não. Não joga com os amigos? Fica falando, ô, mano, toca essa bola, velho. Você é ruim demais, nada. Eu vou bastante mais na frente com os meninos. Você já conhecia o Coringa, não? Já, pô. Faz tempo, já. O que você assistia? Pô, assisto você jogando GTRP. Eita! Você assistiu a época de baguncinha, velho? Que era eu e o Pio, o CJ? Depois vão jogar com a gente lá, mano. A gente promete não te levar pra bagunça, entendeu? Mas hoje, mano, o seu desafio é estar aí com a gente no futebol, né? Já deu uma aquecida porque você sabe que eu sou muito bom de bola, né, mano? E eu vou te desafiar em diversas áreas aí de suas técnicas. Pra ver seu domínio, seu chute, sua movimentação. Vamos ver no que que dá. Então vamos. Demorou? Calma, eu vou te atualizar de como está o nosso time. A gente está reformulando, entendeu? Mas a gente também está buscando novas peças e tudo mais. Como você for treinando com a gente hoje, você achar que também, ó... Eu acho que está faltando tal coisa no time. Preciso de você pra ser essa vossa. Ixi, eu não sei pra... Fechou? A gente não vai te contratar também porque você está caro demais já. Já estourou, né? A gente está barato ainda, está de graça no mercado. Então você vem aqui fazer uma gracinha e sabe como é que é, né? Viu, pegando a bola, valorizo. Caraca, o Júlio está jogando demais hoje. Só porque corre. Tá bom. E aí, rapaziada, junta aqui, junta aqui. Esse aqui é o nosso capítulo, é o nosso míster, nosso professor, nosso técnico, nosso diretor. Você conhece ele? Rogerão, Cauã, 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 Rogerão. Você está bem? Cauã, esse aí é o nosso time maravilhoso que estamos jogando há tempos já. Os moleques são muito bons de bola. Eles que estão carregando a gente aí há uns tempos. Inclusive, estamos desclassificados da Série A. Mas temos muito a mostrar hoje nesse treino aí. E Cauã, sabe, com 11 anos? 11 anos de idade, velho? Sério? Quantos anos você começou a jogar bola? No clube, assim, eu comecei com seis. No Santos. Bisser, como que nós vamos começar hoje? A gente vai fazer um aquecimento, só um aquecimentinho pra não correr risco de machucar o craque. Porque, afinal de contas, a gente está pegando pelo empréstimo, né? Por favor, Felipe, você mesmo que só vai na canela, irmão. Começa com a corridinha e depois eu vou passando exercícios de aquecimento, tá? Corridinha bem leve, gente. Bem leve, só pra soltar primeiro, vai. Bora, bora. Tá cansado, pô? Nem começou ainda. Caraca, já estou meio na bronca. Vamos embora. Eu dou a volta que eu já estou morto, meu amigo. Aí, quando tu está de bobeiro, você joga um FIFA, alguma coisa assim? Eu jogo. Vou ficar assim. Coitado desse moleque, mano. Vai ter que bater de frente com um monte de morto. Moleque é monstro, fi. Ah, certeza que os caras são pior que ele. Coitado dos caras, não é o meu amigo, mano. Ainda mais do que uma galera aí, não levanta no aquecimento. Acho que já é de se esperar, né? O futuro da seleção brasileira aí. A gente já começou perdendo no alongamento. Será que a gente consegue contratar e conversar com o Santos? Um alongamento, por aí. O que é isso? O que é isso, pô? Já começou a reformulação. Acho que a gente vai procurar mais gente aí pra compor, pra gente alcançar uma prateleira acima, né? Ver se a gente consegue botar o Coringa em forma também esse ano. Porque a gente brinca, sim, mas o Coringa tem potencial. Ele só precisa treinar um ou dois aninhos. O toquinho tá bom ou como é que tá aí? Tá bonzinho. Não, mas pode ser sincero. É um bonzinho pra baixo ou um bonzinho pra bom, assim? É bom se não tiver maldade, né? Aqui só tem maldade, só. Cinco minutos só podendo dar dois toques na bola. Depois cinco minutos com três. Depois cinco livres. Dois, três e... Que é eu, calma. Três é ímpar. Pelo menos ele ganhou uma, né? Primeiro dois toques, tá preparado pra esse jogo aí de dois toques? Ou não? Claro. Ó, vamos fazer assim. A meta é de ajudar um bolinho no Coringa. O que você acha? Bora. Bora. O que é o nome do time? Puxa? É. Sei lá. Sei lá, então. Um, dois, três, sei lá! Uma coisa que ninguém percebeu é que eu ganhei no Paroímpa e nós ficou sem a bola, né? É verdade. Vambora. Você tem toda a razão. Vamos, movimento! Nossa, o cara tá abusado, hein, time? Vem com o abraço, Cauã. O Cauã, com 11 anos, seria titular, tá? No lugar do Coringa, com certeza. Não tô brincando. Visão, velocidade, pensamento rápido, domínio, técnica pra jogar. Tem todos os atributos de gente grande, de gente que vai chegar a ser lá no topo. O pessoal acha que os melhores são somente aqueles que têm habilidade com a bola e tal, mas não é só isso. Você precisa entender o jogo e precisa entender vários conceitos do jogo que ele com 11 anos já tem bastante entendimento. Deu! Bola vem na esquerda, domina pra esquerda. Faz um dois muito bem. Você é louco como é que ele pega na bola? Você já sabe que é diferente, né? Fera. Eu já acordei 6h40 da manhã, aí eu tomei café no carro hoje. Aí eu fui pro treino hoje, terminei o treino, fui pra casa, tomei banho, comi e vim pra cá. Dá vontade de escorrer uma lágrima. Eu fui dormir 6h40, acordei, tomei uma Coca-Cola, almocei uma batata frita, vim pro treino. Quando você treina lá no Santos, você treina salão e campo ou só campo? Só campo. Mas você joga só não? É, eu jogo. De terça a gente treina de salão, mas agora a gente vai pra Bahia, pra Dany Cup, que é um campeonato. Aí agora a gente só tá treinando o campo agora. Mas você prefere campo, né? Aham. Melhor, né? Mas vocês ainda não treinam no campão oficial, né? Não, eu não. Não? É tipo esse aqui, o tamanho disso aqui? Não, muito não. Maior? Maior. O que vocês jogam? Os caras estão avançados. É, então. Todo mundo tá falando que você joga muito. Mas e o nosso time aí? O que você achou deles? Tem alguém que joga bem aqui? Tem que falar bem, mas calma. Tem, tem. Calma, aquela parada lá que nós combinamos no começo. Calma, o que vocês falaram mal de nós aí? Coringa jogou muito. Uma lenda. Para, calma, para. Uma lenda da Inhaca? Vocês vão fazer o passe para alguém que vai estar aqui, teoricamente vai ser o primeiro da fila, vai estar de costas para o gol, vai receber esse passe só ajeitando para quem vem bater no gol. Quem bateu no gol já fica aqui para ajeitar para o próximo, vir finalizar. E assim a gente vai indo. Vou ensinar só uma vez, fechou? E aí, o goleirão é bom, mais ou menos? É bom, irmão. É bom? É. Passe firme. Passe firme. Tá bom? Tá. Aê, Léo. Passe firme, Léo. Vamos. Parou? Calma, e esse físico aqui do Coringa, você esperava mais? Como é que é isso daí? Calma, aquilo que a gente combinou, aquilo que a gente combinou. Tá na tela, filho. Tá na bomba, tá na bomba. Tá na bomba, tá na bomba. Calma, pessoal. Tá na bomba, tá na bomba. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri